o bora o ponto com você disse que ia falar também do do aplicativo lá quem está com problema tá até esse lá a eu tenho que fazer um vou fazer um outro vídeo um vídeo definitivo mesmo esse vai ser o tudo que precisa pra ter o aplicativo funcionando 100% é isso aí aí faltou um detalhe o cara de paraquedas ali ó de não é paraquedas faltou um detalhe no painel de controle pessoal tem que habilitar o framework 3.5 lá que o aplicativo ele usa essa ferramenta aí para poder salvar as informações olha ali cara que legal os cara pensar em tudo nesse jogo né rapaz eu gosto muito mais deste jogo do que do euro track eu também gostei fechou o seu lado opa 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 já pensou aí não vamos trombar nos convidados aí não dá certo e aí e aí e aí e aí e aí e aí o meu manda-me Correto. Virar na próxima. Virei à direita. O meu manda-me virar à próxima direita, que é para ir estacionar. Onde você vai descarregar que está aí? Ixi, o acidente ali na frente. Destino. Ela vai descarregar aqui. Eu vou... Coastline Mining. Tá, deixa eu ver aqui, peraí. Ixi, fechou o semáforo. Ixi, estou pegando contramão. Você está vindo aqui, ponto com, ou eu volto? Estou indo aí. Nós vamos esperar ela aqui. Ah, tá. Quer aqui a saída mesmo? Porque eu já fiz cagada ali, já estava pegando contramão, passando sinal vermelho. Achei melhor voltar. Ajudando a gente, está vindo. Vai pulando. Está vindo? Vou ligar o caminhão então. Ai, até desliguei. Vamos embora. Fine. Eita, não dá para sair não. Eita, não dá para sair não. Entra, entra. Saindo agora pela 89. 89 é o limite. Parar aqui para o cara passar. Ai, fica, passa. Olha uma carga nova aquilo. Feno, parece. Olha este doido. Ultrapassou-me pela direita. Ai, 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 ai. Nossa. Olha o outro. Nossa, bateu na minha carga. Tá parecendo a descida da serra, isso aqui. É, de Milano. Ah, poeira. Olha a nuvem, cara, do lado aí, ó. Ah, daí, ó. É água, né? É. Cadê? Olha eu saindo do lado. Espera, acho que vai ter que parar um pouco aí, porque eu não estou vendo, ó. Ela está atrás do caminhão ali, ó. Olha? Cuidado aqui, ó. Cuidado com a ele aí, ó. Cuidado. Quem disse que meu caminhão está subindo? Estou vendo, para, né? O cara ultrapassou, né? Aham. Tá, então eu vou encostar aqui, que ele passa. O problema não é de ultrapassar, né? O problema é de ultrapassar na curva e pegar um de frente. Vem ultrapassar na curva, ó. E do meu lado. Eu não sei por lá, mas eu sei por lá. Eu sei. Eu sei. Tá uma fila aí atrás, né? É, o meu caminhão, ele faz criar fila mesmo. Vai ali, vou atrás. Agora parece que está desenvolvendo um pouco, hein? É, só tomar cuidado aqui, ó. Depois do posto, está cheio de gente ali, ó. Ó, o cara, ó o cara. Ai, tá bom. Nossa. Sem inseto, sem nada. Olha isso. Olha isso aqui. Como é que está aqui na frente? Agora que o caminhão desenvolveu um pouquinho. Nossa. Eita, que que é isso, amigo? E aí, aí? E aí, está tudo louco? Está uma fila aqui enorme. Nossa, já bateu na minha traseira. É, aqui é a oficina, ó. Por isso que está cheio desse jeito. Vamos dar uma olhada ali no trânsito ali pra frente. Nossa. Ó, até lá na frente está essa fila, viu? Semáforo, tudo. Olha o comboio, pessoal. Olha o tamanho da fila. Meu Deus. 50 pessoas no tab. 50 pessoas. Olha o tamanho da fila. Cheio, cheio, cheio. Até ligar o psicoalerta aqui, ver se... Olha a fila que derroda. 50 ou é que o pessoal não está? 61. Pô, tem um amigo que me confundiu. O verde está aparecendo aqui pra mim. O que será que é? Que está na... Na curvinha ali na frente. Pra mim não apareceu ainda não. Aparecendo o verde. Será que é os meninos lá? E o Zau e o... Acho que não. Olha um querendo sair pela direita lá. Estou vendo. E não é só ele não. Tem outro lá. Não sabe aqui, não dá pra ver ninguém não. Vamos ver aqui. Olha um pau de dias passando aí, ó. Eita, que filão. Tem só que vai um pra passar no outro também. Teve um aí, parece que desistiu de seguir a viagem. Fechou o semáforo. É o tio Zau que está ali, ó. Ah, é? Não sei, né? Ah, agora eu estou vendo o verde. Rapaz, acaba por quê? Só a buzina. Nossa, velho. Só a buzina. Eita. 70 pessoas. Nossa senhora. Fechou o semáforo aí? Fechou. Olha o cara que ele está fazendo. Olha lá. Olha a bagunça. O cara está buzinando por quê? Fala pra mim. Sei lá. Eita, o cara está me empurrando. Só estou sentindo aqui. É, o de trás aí. Engraçado que o semáforo está vermelho, ele quer que vá. Isso que é o interessante do jogo, né, cara? Você pegar a... Olha lá. Olha lá. Olha. Vou encostar aqui. Vou esperar vocês chegarem. Não. O cara saiu, ultrapassando todo mundo. Depois ele quis virar direito e parou no meio do caminho ainda. Vou esperar vocês chegarem aqui. E o Eurotruque? Faz muito tempo que não joga antes da noite? Tenho jogado dia sem dia não, para fazer uma... 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 Não, gira! Não é aqui. Descansar um bocadinho, que é um bocadinho da direção. Mas tenho jogado... Contra um só é direito ou direto aqui? Direito. Direito? É. Beleza. Ixi, vai entrar naquela roazinha ali. Até essa... O ETS eu joguei e... Ixi, parabéns, senhor. Foi? O cara do lado ali. Não soube esperar e acabou. Aí, tá merda. Agarrei minha carga. Ixi, minha carga tá agarrada. O lugar aí, então. Não, só tem gente aqui, ponto com. Meu Deus. Não, pior, que os caras tá vindo, né? Hum. Vão esperar vocês aqui na frente. Olha aí, cara. Nossa, olha aí. Tá lá na calçada. Vai, esse jogo tá caprichou no más parte mesmo, hein? Achou o cara de passando aí, ponto com. E me fecha ainda. Cadê anjo da noite? Tô a ir, tô a ir. Nossa, olha aí, levou o outro. Na paz. É, louco. Deixa eu seguir. Nossa, que isso. O cara não sabe esperar você passar. Ah, não. O outro deu ré, ó. Parada aí em cima, ponto com. Da calçada. Eu vou parar um pouquinho aqui também. Deixa eu só ver uma coisa aqui. Rapidão já vem. Olha o... Olha o... Olha o... Olha... Basquete. O... Beleza. Você viu no prédio ali, ó? O coraçãozinho. Bata... Ah, chegou. Pode seguir. Pode seguir que eu... É, vou ter que dar uma ré aqui, ó. Aproveitar que não vem ninguém. Tá vindo ninguém não, né? Não. E vamos embora. Então eu vou saindo daqui de dentro. Tô vendo que tem alguém enroscado ali na frente, ó. Vou até devagar. 298 report. Onde o cara tá parado? Tá fechando ali? Não. Mas para num lugar ruim, viu? Tá com o bico pra fora ainda. Tem um caminhão descendo ali? Não. Não. Tá livre. Por enquanto ainda... Eles tão parados ali, ó. Lá em cima, lá pra sair, ó. Nossa, é um monte. Olha o bolo que tá aqui, gente. Rapaz, meu caminhão não sobe isso aqui, não. Não sobe, não sobe, não sobe. Essa serrinha aqui tá... Vamos passar direto aqui, eu não vou por cima não, hein? Nossa, olha a fila que tá lá na frente. Nossa. Toma! Ai, 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 não para aqui, não para. Não me para aqui nessa subida. Toma, querendo ver. Vixe, ela quer entrar aqui, meu. Você é louco? Noooos... Que trânsito é esse, gente? Tem que morrer. Ai, eu perdi. Olha, o outro já me empurrou aqui, ó. O cara tá se empurrando aqui. Não, o cara tá me empurrando aqui atrás. Tá entendendo? Mas deixa eu te perguntar, ponto com. A sua vai virar... A minha vira... Segue, vira a direita aí. Vira a direita por baixo da... Pela normal aqui? Não, vira a direita e a esquerda. Ah, não brinca não, cara. É lá, subindo ali, ó. Onde tá aquele... Bolo. É. Olha na câmera, não é a gente por baixo, não? Mas se tiver a gente ir, vai, vai. Achei! Ah, deixa eu ver. Não tem como, ó. Então vai. Deixa eu pegar o retorno lá em cima. É, é verdade. Não, vai... Ixi, vai por baixo. Nossa. Vai por baixo. Deixa o cara sair daqui. Vai, meu filho. Aí. Já aproveita a brecha. Vai, meu filho. Aí, ó. Vamos embora. Aproveita a brecha aí, ó. Brecha? Você tá modesto na brecha. É, fizeram entrar dois ao mesmo tempo ali. É, eu e o Anja, antes da noite, saiu. Eu saí também. Beleza. E se for por cima, monta de cara que tem ali. Não, não vai. Não tem jeito. O problema tá sendo esse. É que tá vindo gente por baixo e gente por cima. É que o GPS manda por estas estradas simples. E toda a gente segue o GPS. Verdade. É só porque vocês estão livres agora vocês querem andar, né? A gente sobe aqui na ponte e vira a esquerda ali. É, o GPS já atualizou. Diminui. Diminui. Tão diminuindo. Tô te vendo ali. O meu só vai até a décima, pra você ter uma ideia. Não tem a décima primeira ainda, ó. Vamos ver se agora eu consigo mudar pro nível 5. Já dá pra mudar algumas coisas. Cheguei. Subi aqui. Subi aqui vira a esquerda. Não tá vindo ninguém. Beleza. Opa. Opa. Ufa. Quase. Cuidado aí que tá vindo um... Pode bater? A direita é livre, né? Agora já a esquerda tem que... Alguém precisa abastecer. Não. Nossa, outra subida. O cara não espera mesmo, mãe. É ali, ó. A sua... Empresa. Eita, o outro parou bem na subida. Não, meu. Sério? Sério? Porque eu vou morrer lá daquele lá. Que nós... Tem filme... Tem... Tá parado aí. Tudo que consome. Vamos lá. Olha o outro parou no meio da pista aqui, ó. Pode ir ao lado aqui. Não, meu. Eu quero um motor maior. Eita, o cara ressuscitou aqui do lado. Nossa, que estradinha que eu peguei, hein? Meu caminhão... Só subida. Ah, não tem ninguém aqui. Já tô vendo a minha entrega ali, já. Não tem ninguém aqui, ó. Aí sim. Vai entregar tudo no meio? Onde o cara ressuscitou? Não, é brincadeira. Bati no cara aqui, o cara ressuscitou na porta, meu. Você está chegando ao seu destino. Vai todo mundo entregar na mesma? Eu não. Já vi que eu terei entregado a minha. Ah. É, a gente veio direto pra cá, ó. Pega mais difícil, hein, pão. É sofrido, mas eu vou pegar. Vai manobrar aqui e sair de frente. Vai bater de frente, hein, ó. Não é nada, pô. Ixi, a minha entrega é ali, ó. É lá atrás, né, não? É, aqui, ó. O ponto como é arriscar no posto. Ah, eu tô arriscado mesmo. Ai, ai, ai. A minha entrega é ali, ó. Minha carga já deve ter danificado um pouco, porque já rosqueou um monte ela, já. É, aí. Eu vou lutar aqui. Eu vou lutar aqui. Eu até vou lutar aqui. Ai, 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 meu caminhão. Eu vou lutar aqui. Vamos ver como é que tá o ponto. Já entregou a tua, já? Não, cancelei. Que aí eu vou parar. Ah. Era baratinho mesmo. É, tá podendo, né? Tá com caminhão aí, já. Não, rodendo nada. E aí veio parcela de empréstimo aqui. Aí pronto. Rapaz, pra você ver quantas que eu paguei, porque... Acho que duas, ou mais. Opa! Isso aí. Caminhão descarregado com sucesso. Tudo da viagem registrada com sucesso. Vou pegar a carga de alto valor aqui, ó. Onde é a sua entrega? Ninguém tá com a carga de alto valor. Não? Não. Não. Só eu, então? Acabou, né? Você entregou a sua gun? Cadê o... Estamos aqui fora. Ando lá do outro, aqui. Desligar o motor pra economizar o diesel, né? Porque... Gasta muito. É. Beleza? Obrigado. Pela Lu. Obrigado, falou. Pela viagem. Acho que agradecemos. Eu é querido esse. E vamos embora. Descansar pro próximo, né? É. É. Isso aí, galera. Valeu. Um abraço. Falou. Um abraço, falou. E aí, professor. E aí,иров? E aí, Obrigado.